Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá e estou sempre publicando vídeos novos. Confira, o link está na descrição. No vídeo de hoje apresentarei a divisão de 111 por 17. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nesta divisão, 111 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 17 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 17 partes iguais. Eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 17. Eu não sei de cor a tabuada dele, mas eu sei que 0 vezes 17 é 0, porque é nenhuma vez 17. 1 vezes 17 é 17. 2 vezes 17. Bom, 2 vezes 10 é 20, 2 vezes 7 é 14, 20 mais 14 é 34. 3 vezes 17. 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 7 é 21, 30 mais 21 é 51. 4 vezes 17. 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 7 é 28, 40 mais 28 é 68. 5 vezes 17. 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 7 é 35, 50 mais 35 é igual a 85. 6 vezes 17. 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 7 é 42, 60 mais 42 é igual a 102. Para seguir em frente, eu vou simplesmente adicionar 17 agora. A gente também pode fazer isso. 102 mais 17 é claramente 119. Se você precisar, verifique. 119 mais 17, quanto que é? Acho que vou voltar para outra estratégia. Acho que é melhor assim. 8 vezes 10 é 80, 8 vezes 7 é 56, 80 mais 56 é 136. 9 vezes 17. 9 vezes 10 é 90, 9 vezes 7 é 63, 90 mais 63 é 153. Com a tabuada de multiplicar assim do lado, fica muito fácil. Você vai ver. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 1 é menor que 17, ainda não começo. Pego mais um algarismo, forma-se agora 11. Ainda é menor que 17, não começo. Pego mais um algarismo, vou trabalhar com o número todo, 111. E eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 17 está pertinho de 111 sem passar? Veja que 7 vezes 17 passa. Então, o número procurado para começar é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 17 é apenas 102. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 111 menos 102 é igual a 9. Até porque 102 mais 9 é 111. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que na divisão de 111 por 17, o quociente inteiro é 6, que eu vou anotar bem aqui, e o resto é 9. Por exemplo, se você quiser dividir 111 livros igualmente entre 17 escolas, cada escola recebe 6 livros e há uma sobra de 9 livros. 9 livros não podem ser divididos igualmente entre 17 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, se a divisão tiver sido feita corretamente, você deve encontrar um valor igual ao dividendo. Agora, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e continua fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 17 dá pertinho de 90 sem passar? Veja que 6 vezes 17 passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 17 é 85, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração. Naturalmente, 90 menos 85 é igual a 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, eu baixo zero, aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 17 dá pertinho de 50 sem passar? Veja que 3 vezes 17 é 51, mas passa, não pode passar. Então, o número procurado vai ser o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 17 é 34, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração. 50 menos 34 é igual a 16. Por exemplo, se você quiser dividir R$111,00 igualmente entre 17 pessoas, você vai entregar R$6,52 para cada uma delas, e haverá uma sobra de R$0,16, que não podem ser divididos igualmente entre 17 pessoas no nosso sistema monetário. A gente poderia continuar baixando o zero e fazendo a perguntinha. Eu desafio você a deixar um comentário, dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que na divisão de 111 por 17, o quociente aproximado é 6,52, correto até a ordem dos centésimos. Eu estou dizendo para você que o quociente exato da divisão de 111 por 17 é aproximadamente 6,52. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Porcentagem é um tema muito recorrente em concursos. Se você está estudando para concurso, pause o vídeo e tente resolver esta questão. Eu publiquei um vídeo no meu perfil do Passei Direto com uma resolução para ela. Confira, o link está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri